E hoje é dia de analisar o tiozão da Bolsa de Valores dos Fundos Imobiliários, HGLG11. Vou falar para vocês a verdade que essa foi a minha estreia de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Foi o primeiro que eu tive e tenho ele até hoje. Gosto muito do HGLG11. Espero que você tenha também, se não tiver, que adquira daqui para frente. Mas avalia, estuda primeiro. Vamos aqui juntos avaliar esse fundo imobiliário. Se vale a pena ainda pagar R$162,00 na cota dele, preço que está aí atualmente. E daqui para frente, se cair o preço ou se aumentar o preço, você conseguir avaliar se vale a pena ou não. Se inscreve no canal, deixe seu like e vamos lá então para o que funciona, para o que presta. Liquidez do fundo, R$25.000 diária. Então a liquidez, ok. Acima de R$5.000 já considero boa. Rendimento do fundo, excepcional esse mês. Mas isso aqui não é garantia de que todo mês ele vai pagar isso. Ele pagou isso porque ele vendeu um imóvel e então distribuiu mais lucro, ok. 2%. Na verdade ele paga 0,82 por mês e não 2% todo mês. Então para quem tem HGLG aí, R$162,00 a cota vai receber esse mês R$3,30 por cota. A cada 100 cotas que você tiver, você vai receber R$330,00. Maravilha? O fundo tem um patrimônio de R$3,5 bi, é um dos maiores em patrimônio da Bolsa. Valor patrimonial de R$149,00, então ele está acima do preço que ele deveria estar custando. Está acima do preço. Deveria estar custando R$149,00, está custando R$162,00. Está 9% acima do valor que ele deveria custar, do preço justo. Ok? Esse fundo, ele é um fundo que explora a parte imobiliária, prioritariamente logística, imóveis ali, galpões logísticos industriais, por meio de terrenos, sua atuação é nesse meio então. Depois vocês dão uma lida nisso aqui melhor. Esse site é bem legal, tá? Mundo FI. Depois vocês dão uma olhada. Eu gosto de usar esses três aqui, Founders Explore, Mundo FI e Status Invest. Ok? Então vamos lá. Esse fundo, ele é o segundo, o segundo na posição do IFIX, tá? O IFIX é o índice dos fundos imobiliários na Bolsa de Valor, então é um conjunto de fundo imobiliário que tem aqui dentro desse índice e ele vai performando de acordo com a alta ou a baixa desses fundos imobiliários. Muito antigo esse fundo imobiliário, desde 2010 na Bolsa de Valores, quando ele entrou. Tem uma quantidade de cotista muito significante, 311.356 pessoas investem nele. Só pra vocês terem ideia, o fundo que mais tem pessoas aí na Bolsa de Valores, se eu não me engano, eu vou te falar o segundo, talvez, o terceiro ali, né? É o MXRF11 com mais de meio milhão, né? Então é um fundo muito mais acessível com base 10, custa R$9,70 mais ou menos. E esse daqui, um valor um pouquinho maior, mas ainda tem muito cotista, né? Mais de 300 mil cotistas aí. Crédito Suíça é o administrador, administrador muito bom. CSHG é o gestor, gestora também maravilhosa. Custo por cota anual de taxas, né? Taxa de performance, de administração, é de 0,86 centavos por cada cota. Então cada cota que você tem ali, ele vai pegar 0,86 centavos, que dá em torno de um rendimento anual seu, tá? Então dos 12, vai tirar 1 e você vai ficar com 11. Vai pagar aqui o custo por quem tá administrando e fazendo a gestão desse fundo pra você, ok? Desses imóveis você tá aplicando o seu dinheiro. Imóveis para aluguel, galpão logístico. Os imóveis industriais 2,2 bi do patrimônio total dele está nesse nicho. Disponibilidade, meio milhão, tá? Meio milhão de disponibilidade. Na verdade, meio bi, né? Perdão. São 554 milhões de reais. É meio bilhão. 15,8% do patrimônio total está disponível pra adquirir novos imóveis, fazer negócio. Em fundo de investimento, em outros fundos que ele compra, nós temos aqui 405 milhões, ok? Então aqui, ó, a gente consegue ver em portfólio os imóveis terrenos que ele possui, terreno de 12.929 metros quadrados e também outro aqui terreno na região de São Paulo. Esse é na região de São Paulo, esse aqui na região de Pernambuco, 90 mil metros quadrados. E aqui, os imóveis, né? Aqui são os galpões logísticos. HGLG Ribeirão Preto, Itupeva, tá? Aqui nós temos, então, os galpões dele, ok? Vacância de 23% aqui, vacância de 26% aqui, quer dizer que está sem inquilino, tá? Sem uma certa quantidade de inquilino ali, está desocupado. É uma vacância significativa, tá tudo bem. Perdão, não é tão significativa, não é tão expressiva. É controlável, a gente sabe. Aqui é legal ver que ele tem, então, uma quantidade de 7% dos imóveis em São Paulo, tá? E o restante aí das ABL no Brasilzão afora, ok? Não colocaram aqui, mas no relatório dele dá pra ver. E aqui também, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Indexadores, né? A maioria é por IPCA, reajuste dos valores do aluguel, tá? E o restante pelo IGP-M, ok? Os contratos, maioria, 68% acima de 36 meses, o que é maravilhoso pra gente. Mais de 3 anos aí, quem alugou vai manter, vai se manter no imóvel. E aqui os fundos imobiliários que ele investe, ó. GTLG11 é uma das maiores posições aí, que aqui está dizendo, é que ele investe em FII. Então, é uma das maiores posições que ele tem, 770 mil cotas. Ele investe também em CRI, tem aqui também, se a gente ver, tá? Os papéis, tá? E outros investimentos e passivo, passivo pequeno, 5,9%, tá controlável, tá? Isso aqui é investimento, dívidas que ele possui, tá? 217 milhões. Aqui nós temos, então, os imóveis, os imóveis. A gente consegue ver aqui, ó, os estados. Esse daqui é as ABL, né? Que você consegue ver o tamanho em metro quadrado, a locação, a quantidade de vacância em cada um, tá vendo? Aqui não representa, não mostra pra gente direitinho, mas aqui mostra tudo certinho. Aqui a gente consegue ver onde estão localizados cada um, tá? Vou encontrar aqui pra vocês, deixa eu ver. É, aqui tiraram, na verdade, né? Tiraram, se eu não me engano, mas se eu achar aqui eu mostro pra vocês já já. Então, aqui tem o HGLG11 com uma distribuição de lucro aí desde 2011. 10 pagamentos ele fez em 2011. E agora nós temos, deixa eu colocar o carregador, senão o computador vai acabar a carga. 12, 12, 12, até nos dias de hoje ele tá pagando aí todos os meses. Possivelmente em 2011 ele fez aí o IPO depois de fevereiro, março. E aqui agora nós temos já 7 meses, nós estamos no mês 7 do ano de 2022. Vai pagar até o fim do ano as 12 vezes. Então, todo mês ele te paga ali o aluguel, tá? O rendimento tá aqui, ó, em média é R$1,10, R$0,78, tá bom? Então, esse aí desse mês foi esporádico desse jeito porque ele vendeu o imóvel e acabou distribuindo o lucro do imóvel que ele teve com os investidores, com os acionistas. Agora eu vou ver se eu acho aqui pra vocês, ó, quantidade de imóvel. 11 em São Paulo, 2 em Rio de Janeiro, 2 em Minas, Pernambuco 2 e Santa Catarina 1. Eu vou encontrar aqui onde temos localizado os imóveis e vou passar pra vocês. Que dá pra clicar e ver onde que ele tá. Não tô entendendo porque que não tá aparecendo aqui. Tá aparecendo. Mas enfim, me fala aí se você tem HGLG na sua carteira. É algo que você deseja. HGLG é um fundo imobiliário que distribui muito lucro e tem fundamento bacana. É um fundo imobiliário que não tem como não ter, né? Eu acredito. Coloca aí nos comentários, se inscreve no canal, deixe seu like e fica à vontade pra assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.